E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Meu nome é Diva Fernandes. Então, se você gostar desse vídeo, peço aí o apoio e a ajuda de vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like, seus comentários que eu respondo a todos e compartilhe esse vídeo pra toda gente, ok? Então, vara lá! História é a versão do passado que pessoas decidiram concordar. Sabe de que é essa frase? Eu não simpatizo muito com a pessoa não, mas eu concordo muito com a frase. Essa frase é de Napoleão Bonaparte. Para muitos, mas muitos brasileiros, a descoberta e a colonização do Brasil é uma mistura assim de invasão, roubo, corrupção e escravidão. Gente, a história do Brasil, a chegada dos portugueses ao Brasil, o que se desenrolou com o quinto maior país do mundo, as batalhas, as conquistas, tudo que aconteceu no Brasil, com certeza é definido como um dos maiores feitos e eventos da humanidade. de tão revolucionário que foi. É muito épico. Aí, tem muitas pessoas que parecem que pensam o seguinte, que nativo, os nativos do Brasil, como se nativo brotasse da terra. Vem, tem um nativo aqui, tem outro, tem um tupiniquim, um guarani, e eles vão brotando da terra. Gente, isso não existe não. Como eu falei pra vocês num outro vídeo a respeito daquela chegada, digamos assim, aquela chegada de muitos povos asiáticos na América do Norte, isso foi o mesmo que aconteceu, foi uma redundância que aconteceu na América do Sul. Quer dizer, muitos povos, em datas, em momentos diferentes, de regiões diferentes da Ásia, migraram para a América. Só que houve assim, em torno de quatro ondas migratórias, certo? Com povos dispares. Então, imagine, eles chegaram assim, em território americano, foram descendo ali pela América do Norte, chegaram na América do Sul, toda a América foi tomada. Só que eram povos muito dispares, muito diferentes, sabe? Linguagem diferente, leis diferentes, né? A forma de agir diferente era muito diferente. Aí, o pessoal pensa assim, imagina, né? Uma América com nativos, que não são nativos, são pessoas que chegaram em território americano. Então, assim, dizer que o índio é nativo. Não, o índio não é nativo. Ele chegou naquela região através da Ásia, certo? Que eles vão, que toda essa... Essa efervescência de povos diferentes, totalmente diferente. Imagina, tinham canibais, tinham muito diferentes uns dos outros. O que vocês acham que ia acontecer quando eles se encontravam? Guerra, gente, muita guerra. Era guerra em cima de guerra. Eles brigavam por tudo, quer dizer, tinha um povo em uma determinada localização, chega o outro, ó, eu quero esse pedaço de terra, vamos fazer guerra, porque era uma época que era assim, né? O mundo era assim, a vida era assim, era idade média, por favor. Então, assim que funcionava. Sempre funcionou assim. Bom, nessa época, havia mais ou menos 5 milhões de índios em território brasileiro, digamos assim. 5 milhões. Eles viviam, claro, né? Na área costeira, ali no norte, nordeste, por ali, porque havia muita comida. Aí, eles comiam, viviam, brigavam, comiam. Enfim, eles estavam de boinha, ali naquela região. Ok? Mas, assim, sempre que a gente vai falar sobre descobrimento, começa uma guerra, né? Essa guerra, assim. Foram os índios, os índios já estavam lá. Os portugueses não descobriram o Brasil, porque ele já existia. Gente, é que é o seguinte, os portugueses, e também já vi muita coisa, nossa, os portugueses, eles entregavam coisas sem valor aos índios. Eu tô até antecipando aqui alguma coisa. Pensem bem. Esses índios, eles viviam pra comer. Pra comer, pra suas ocas, pra procriar, pra ter filhos, e pra guerrear, né? Porque eles adoravam isso. Aí você pensa bem, se você chegar pra um índio, e dizer pra ele, quer uma pepita de ouro, ou quer uma flecha? O que vocês acham que o índio ia escolher? Claro que é a flecha. Lá a criatura sabe o que fazer com o ouro, pra ele não tinha valor, absolutamente, nenhum valor. Porque as pessoas precisam entender, principalmente quando se pensa no período de colonização, de descobrimento, o valor em si, de tudo. O que hoje tem muito valor, naquela época não tinha. O que que eu faço com uma flecha hoje? Ele penduro na minha parede, pra ficar bonito, pra decoração. Agora eu sei muito bem o que fazer com uma pepita de ouro. Naquela época era o invertido, quer dizer, ouro não significava nada. A mesma coisa do tal do pau-brasil. Por favor. O que que era aquele bando de árvore pros índios? Nada. Absolutamente nada. Era um monte de árvore. Simples assim. Pros portugueses, já tinha sido desenvolvido uma tecnologia, eles já sabiam o que queriam daquela árvore, eles já tinham utilidade pra árvore. Valia muita coisa. Então a gente precisa dar valor às coisas no seu uso, na sua utilidade, sabe? E não trazer pros dias de hoje alguns valores comerciais que não fazem o menor sentido. Ok? Então como eu falei pra vocês, né? No Brasil existe uma guerra infinita a respeito de descobrimento do Brasil. É como assim? Os bons e os maus pra discutir quem descobriu o Brasil. É uma coisa louca, assim. É muito estranho, sabe? E tudo isso só por causa de um termo utilizado pelos europeus que foi a Era dos Descobrimentos. Foi uma era mágica pra humanidade. Pensem assim, a Era do Descobrimento conectou povos a povos separados por milhares de anos, separados por conhecimento, separados separados por tecnologia, separados por tudo. E a Era do Descobrimento fez com que esses povos se encontrassem. Então se a gente pensar em termos de história da humanidade, foi um momento absolutamente mágico. aí vem os aqui certo que tem esses caras aqui que são os justiceiros disso, entendeu? Porque eles estão acostumados a ver o lado negativo das coisas, o lado ruim de tudo. Afinal, eu acho que eles existem exatamente pra isso, somente pra isso, pra ver o lado negativo e o lado ruim das coisas. Mas enfim, essa galera aqui é saco. Aí, como Portugal era o líder mundial nessa Era dos Descobrimentos, sobrou pros caras, entendeu? Aí essa galerinha aí, nervosa, começou a malhar os caras. Porque realmente eles eram os líderes na época, tá? Mas não adianta malhar não, aqui a gente traz a verdade. Mas não é verdade, gente, assim, os portugueses jamais disseram que chegaram no Brasil, por exemplo, antes dos índios. Isso nunca foi dito pro Portugal. Como nunca Portugal falou que chegou na África antes dos africanos. Isso, assim, não existe, sabe? A descobrimento para os portugueses é muito mais do que uma corrida pra saber quem é que chega primeiro, entendeu? Pros portugueses era descobrir mundos novos, era descobrimento porque era uma descoberta pra eles, sabe? Descobrir a ciência, descobrir como lidar com a ciência, com o novo, com o desconhecido. Então, quando se diz Portugal descobriu, não é aquela coisa de dominação, eu peguei pra mim, não, era uma descoberta principalmente pra eles, compreende? Então, a questão dos descobrimentos, ela é muito séria porque ela foi um momento único e como eu digo principalmente porque Portugal estava muito à frente de tudo isso, foi um momento único na história da humanidade, sabe? Foi algo, assim, de uma importância, de uma valia extrema e por causa daqueles caras nervosos, sabe? eles passam a considerar a descoberta do Brasil, por exemplo, como um mero acidente de percurso. Isso nunca existiu. Nunca. E é claro que o descobrimento do Brasil não foi um acidente. Tanto não foi um acidente que os portugueses arrumaram a maior treta com o Papa e os espanhóis para mover a linha do Tratado de Tordesilhas 370 léguas ao oeste. tá entendendo? Então o Tratado de Tordesilhas estava lá, paradinho, já tinha sido feito. E aí teve uma doideira lá de Portugal com o Papa e com os espanhóis para mover 370 léguas esses Tratados de Tordesilhas. Então veja que eles sabiam muito bem onde eles estavam indo. Eles sabiam muito bem o que existia lá onde é o Brasil hoje. Mas gente, não é que nas primeiras décadas de 1500 os franceses começaram a dar as caras lá no Brasil? Pois é, os franceses, né? Nem preciso dizer pra vocês que Dom João III ficou doido com essa história, né? É óbvio que ele não ia aceitar uma coisa dessas. Então, o que fez Dom João? Lembrando que Portugal era uma potência. Dom João criou lá no Brasil as tais das capitanias hereditárias. Em toda costa ali brasileira ele criou as capitanias hereditárias. porque era uma forma de ocupar todos os territórios, né? Que nada mais eram do que pessoas que estavam interessadas em plantar, em cultivar, em criar família naqueles pedaços de terra ali que eram destinados. Só que isso não deu certo. E parece que uma capitania hereditária somente deu certo, porque as outras não rolou. Porque assim, por que Portugal ficou tão doido com essa história dos franceses quererem colocar os pés lá no Brasil? Porque na verdade na época Portugal tinha somente um milhão de habitantes, mas tinha um império espalhado pelo mundo. Dá pra entender? Então, é claro que ele não poderia permitir isso. Aí, o que fez a coroa portuguesa? Unificou todas as capitanias hereditárias e colocou como um governador pra gerir todo o território, que foi o nosso ilustre Tomé de Souza. Exato. Ele, então, ficou responsável por gerir todas as capitanias. Na verdade, aí já não eram mais capitanias, né? Porque ele unificou todo o território. Aí começa outra treta, né? Descobrimento é uma treta, né? Quem foi que descobriu? Colonização? Outra treta. Ai, terrível esse povo. Aquela história, né? Eu, particularmente eu, ouvi muito essa história em, na escola mesmo, sabe? Em sala de aula. Eu ouvi muito essa história. Nossa, se o Brasil tivesse sido descoberto pelos ingleses, o Brasil podia ser uma Austrália? Ou Estados Unidos? Não que eu veja alguma vantagem em ser Austrália ou Estados Unidos, né? O jeito que vão as coisas. Mas eu vou dar só algumas dicas pra vocês entenderem a felicidade que o Brasil teve em ser descoberto pelos portugueses. Querem ver? 48% dos britânicos que colonizaram a Austrália, Austrália A, eram bandidos e fugitivos. Tipo, 48% manda pra lá. Entendeu? Os aborígenes que viviam naquela região ali, eles eram extremamente maltratados e aniquilados. Exatamente. Com toda a violência que esse povo que vivia na Austrália foi tratado, ele teve a sua população reduzida em 90% com a colonização inglesa. no século XVI e XVII o Reino Unido era considerado muito atrasado, tanto tecnologicamente como culturalmente. Era muito atrasado. E assim, o mais grave que eu descobri é que a Índia, quando estava sobre o domínio britânico, a administração inglesa naquela região foi responsável pela morte de 30 milhões de pessoas na Índia. Por quê? Por fome. Então, 30 milhões de pessoas que viviam na Índia morreram de fome, porque os ingleses desviavam recursos para as guerras que eles estavam enfrentando. eu achei isso muito absurdo. Eu não sabia disso. Mas o fato é que o Brasil, sim, foi uma colônia de povoamento. Isso é fato. E o primeiro detalhe que explica isso é que o governo português cobrava um quinto de tudo que era produzido no Brasil. Normal. Aliás, eu nem acho normal. Eu acho, assim, muito abaixo das expectativas do que os outros países faziam. Mas Portugal cobrava somente um quinto. Enfim, por tudo que era um quinto. Quatro desses quintos ficavam em terras brasileiras. Entendeu? E como lá no Brasil era um quinto somente que Portugal cobrava, o povo aqui de Portugal, os nobres, ficavam assim, loucos para ir para o Brasil. E toda essa questão da cobrança que era um quinto, isso se estendia não somente a portugueses, mas brasileiros nessas alturas já tinham muitos brasileiros e também aos índios porque o índio era considerado brasileiro, só não era estendido aos negros nessa época. Porque assim, gente, foi uma coisa bem bem comovente, eu diria assim, porque quando os portugueses chegaram no Brasil, eles se apegaram muito, principalmente aos indígenas, sabe? Tinha esse apego fraternal, inclusive, dos portugueses com os índios lá do Brasil. Tanto que namoros, casamentos, filhos, isso fez com que surgissem muitos brasileiros de forma até rápida, sabe? Porque realmente existia muito apego dos portugueses para com o povo que estava lá, que eram os indígenas. Mas o clímax dessa união do povo português com os índios ocorreu em 1567. Pois é. Sabe como? Foi o seguinte, os franceses, eles ainda estavam ciscando ali. E os tamoios, que eram lá do Brasil, resolveram se unir aos franceses. Pensem bem. Aí teve uma guerra assim, naval, sabe? No oceano Atlântico. Onde o restante de todos os índios se uniram aos portugueses e aniquilaram com os franceses e os tamoios. Botou a galera para correr ou para nanar eternamente. Gente, a treta, ela, porque ela era assim, era um período de descobrimentos, né? Então, assim, a treta, ela continuava, sabe? Até que no ano de 1630, o Brasil foi atacado por outro povo que também queria um pedacinho ali do Brasil, que foram os holandeses. exato, os holandeses. Os holandeses, eles ficaram por volta de 18 anos no Brasil. Isso, os holandeses, eles ocuparam o estado de Pernambuco por 18 anos. Tá? Então, os holandeses ocuparam o estado de Pernambuco. e, com certeza, a relação dos holandeses, principalmente com os escravos, foi uma coisa horrorosa, que é bom a gente nem comentar de tão horrorosa que foi. Mas eu, no tempo que eu estive em Pernambuco, eu conheci um pouco da história e é uma coisa, assim, bem triste, sabe? O que os holandeses fizeram. Mas, em 18 de abril de 1648, três forças se uniram. Dois mil homens, portugueses, índios e negros. Exato. Essa foi a batalha que definiu a identidade nacional brasileira. Então, os portugueses, os índios e os negros, duas mil pessoas. Os holandeses tinham três vezes mais soldados que nós lá no Brasil. Mas, os brasileiros, que eram portugueses, índios e negros, conseguiram vencer os holandeses. Pois é. Foi uma vitória épica e decisiva e decisiva chamada de Batalha dos Guararapes que aconteceu em Pernambuco no Brasil. Mas, assim, gente, na verdade, a gente conta tudo isso, assim, mas tem um capítulo muito triste na história do Brasil que não é só os europeus que são culpados por isso, entendeu? Que é a questão da escravidão. Só que, pensem no seguinte, naquela época era algo normal, se é que a gente pode chamar isso de normal. Porque, por exemplo, os asiáticos escravizavam asiáticos, os africanos escravizavam africanos na África. Então, era considerado algo, assim, praticamente normal, sabe? Triste. Mas, enfim, e acabou que os europeus foram nesse caminho, entendeu? Isso acontecia normal, a gente não pode negar e é uma parte bem escura, assim, bem triste nessa época, né? que eu acho que não foi devido aos descobrimentos, e sim, porque na época era assim. Mas, galera, nesse período, com tudo isso que tá acontecendo, o que que tá acontecendo com o Brasil? O Brasil tá crescendo economicamente de uma forma exponencial. É uma coisa louca o que tá acontecendo com o Brasil, tá? ele passa a ser reconhecido pelo mundo todo e muito respeitado. Aí tem uma figura muito controversa, que são os bandeirantes. Então, tem muita gente contra, muita gente a favor, aquelas guerrinhas, né? Aquelas guerrinhas aí. Então, tem muito disso, os bandeirantes. mas, quem eram os bandeirantes? Gente, bandeirantes, eles eram brasileiros, nascidos em território brasileiro, certo? E qual era a função dos bandeirantes? Era desbravar o Brasil, porque, pensem, não havia tecnologia, sei lá, não havia nada que não fosse de tração animal na época, né? Então, a função dos bandeirantes era desbravar o território brasileiro e descobrir riqueza, certo? Mas os bandeirantes eram brasileiros. Nesse momento, se trava muita guerra dos bandeirantes com os índios. Isso é verdade, certo? E os bandeirantes é que são responsáveis por descobrir o que? Ouro em Minas Gerais. Sabe quanto que esse ouro foi descoberto? Em 1697. Pensem, 200 anos após o descobrimento do Brasil é que é descoberto o ouro no Brasil. Por quem? Por brasileiros, os bandeirantes. Até então, o povo estava migrando os portugueses estavam indo para o Brasil, estavam construindo sua vida, pagando aquele um quinto do que era produzido, mas não tinha ouro, não tinha nada precioso. Era para realmente povoar o território brasileiro. aí, em 1797, os bandeirantes descobrem o ouro. Mas, em 1º de novembro de 1755, acontece o inimaginável, gente. Foi um terror em Lisboa, exatamente. foi um terremoto absurdo que, após isso, veio um incêndio de proporções assim, avassaladoras para Lisboa e quem termina com a tragédia é um tsunami que apaga as chamas. para vocês verem que foi tão sério o que aconteceu em Lisboa, que a repercussão na Europa como um todo foi tão séria que foi a partir deste evento que foi criado a sismologia. Eu acho que é sismologia. Alguém me corrija aí se eu estiver enganada, mas acho que é sismologia que estuda esses eventos, eventos de terremoto, de maremoto, de tsunami, enfim. É aí que começam os estudos. Mas aí, gente, foi escolhido o cara para levantar o império de novo. Marquês de Pombal. Ele foi o cara. Tá? Ergue aí. Então, bora lá. Marquês de Pombal começou a cobrar um pouco a mais daquele do imposto de Minas Gerais, só de Minas Gerais, referente ao ouro, certo? Que era chamado de derrame. Era um acréscimo no imposto que ele precisava para reconstruir Lisboa. e foi a partir daí que começou, sabe? Picuinha aqui, picuinha ali e então aconteceu a tal da Inconfidência Mineira. Mas Marquês de Pombal conseguiu reconstruir Lisboa. Mas Portugal não tinha só esse problema, não. Tinha outro problema, aliás, um problemão. Lisboa foi reconstruída, ficou, ó, top de linha. Adivinha quem tá chegando lá procurando? O Imperador. É aquele cara, minha gente, o tal do Napoleão Bonaparte, que volta e meia ele tá aqui, ele tá ali, ele tá colar, nossa, esse homem assim viajava demais. Napoleão Bonaparte tá chegando. Ele já tinha tomado toda a Europa. Só faltava Portugal. Mas, se tu chegares em um local que os mandatários não estejam presentes, tu vai conquistar o quê? Hum? Foi aí que o João teve uma sacada. Reuniu toda a turma ali e, ó, se mandou para o Brasil. Mas, assim, Dom João VI, ele não era rei de qualquer país, ele não era rei de um país, ele era rei de um império. Império que é Brasil, Portugal e Algarvis. Era um império imenso, gente. Era um império que metia muito respeito. Tá entendendo? Era o império. Agora, a gente pode dizer que Brasil e Portugal eram um só. Somente um. Entende? esse período marcou uma nova era para o Brasil. Gente, foi muito importante essa ida da família real portuguesa para o Brasil. Foi muito importante. A capital desse imenso império foi onde? No Brasil, a cidade do Rio de Janeiro. Mas é claro que eu preciso fazer um adendo aqui, né? Com a ida de Dom João VI para o Brasil, a população aqui em Portugal não ficou muito feliz, não. Ficou, aliás, muito insatisfeita. Com razão, é claro, né? Porque o seu rei ou na época o príncipe regente que logo se tornaria rei estava indo muita distância, né gente? Estava indo para o Brasil. Ali surgiu as bases para o que se tornaria o Brasil nas décadas seguintes. Vejam quão importante foi a ida de Dom João VI com a sua família para o Brasil. Mas isso estava gerando pessoal 14 anos Dom João ficou no Brasil. Isso estava gerando uma treta aqui em Portugal. O pessoal estava se rebelando de uma maneira que vocês não imaginam. Porque era muito longe, né? Mas enfim, o que que aconteceu? Dom João volta para casa mas ele tem uma ideia top. Ele deixa o bebê dele lá no Brasil como príncipe regente. Qual o bebê? O Dom Pedro I de 22 anos. Entendeu? Então ele vem mas fica no comando ainda de tudo. Não, fica aí e toma conta dessa bagaça. Tranquilo. chegou aqui para se acertar com os portugueses. Então, gente para evitar que para impedir que a revolta em Portugal afetasse o Brasil e o Brasil acabasse se dividindo em várias republiquetas como aconteceu com os espanhóis na América do Sul mesmo. Dom Pedro aceita o clamor do povo e diz eu fico que é o dia do fico e logo em seguida declara a independência do Brasil. Independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Esse plano foi de Dom João VI arquitetado por José Bonifácio e concretizado por Dom Pedro I. Entendeu? Então o Brasil agora era uma nação independente com o apoio do povo e não precisou de nenhuma revolução sanguinária que nem aconteceu com os países que foram ocupados pela Espanha muito menos com o que aconteceu nos Estados Unidos. Simplesmente declarou independência na paz. está vendo a sacada? Só que é como eu digo a nação que surgiu disso aí não foi uma nação um país foi um império um império gente um império do Brasil com seu primeiro imperador Dom Pedro I vejam que coisa mágica que aconteceu no Brasil e ninguém nos fala isso mas aí é que vem em seguida um lance não muito agradável que foi a guerra da Cisplatina sabe porque a Cisplatina ela já pertencia ao Brasil aí teve a guerra da Cisplatina e a Cisplatina conseguiu a independência do Brasil pois é e isso quem é que estava no poder quem era o imperador Dom Pedro I ficou ruim para ele ficou bem ruim a independência da Cisplatina foi em 1828 aí eu não sei se o pessoal sabe a Cisplatina é o que se tornou mais tarde o Uruguai porque primeiro essa história de perder a Cisplatina numa guerra Dom Pedro I não agradou ninguém nem ao Brasil e bem menos ao pai do Dom Pedro aí Dom Pedro e Dom Pedro também tinha muitas ideias abolicionistas muitas ideias então já viu né o pessoal dono de terra não estava gostando nem um pouquinho das ideias dele aí enfim por causa de toda essa pressão por causa do fato de ter perdido a Cisplatina pelos ideais abolicionistas que ele tinha e outra coisa ele tinha que dar um chega pra lá no irmão Miguel dele aqui em Portugal não vou entrar nessa história agora não a gente fala disso num outro momento mas então Dom Pedro resolveu abdicar abrir mão de ser o imperador do Brasil e resolveu voltar para Portugal e fez igualzinho ao pai dele gente ele deixou o rei Bento dele lá no Brasil pois é só que mais novinho sabe tinha uns quatro anos mais ou menos que foi Dom Pedro II e a cargo de quem de José Bonifácio porque José Bonifácio ele deixou sob a tutela de José Bonifácio porque o José Bonifácio ele era brasileiro mas era um homem muito culto muito culto um homem ele era abolicionista também sabe e ele tinha umas ideias assim bem revolucionárias era um homem que falava muitas línguas muito viajado então a família imperial tanto Dom João VI como Dom Pedro I tinham muita confiança no José Bonifácio então agora José Bonifácio já não era mais um garotão mas enfim foi deixado a cargo dele a educação de Dom Pedro II que diga-se de passagem que educação aí sim José Bonifácio nesse período que tá ali com Dom Pedro II e aquela coisa toda eleva o Brasil a maior potência do ocidente vejam só ninguém chegava perto não meu filho agora deu quem foi foi quem não foi já era inclusive a enciclopédia britânica define o Brasil dessa época assim o mais frutífero período da história do Brasil é verdade porque foi estabelecida uma monarquia parlamentarista no Brasil aí sobre a liderança de Dom Pedro II já homenzarrão ele venceu uma guerra que foi a guerra contra o Paraguai gente essa guerra foi tinhosa hein que o tal de Solano Lopes lá do Paraguai ainda vinha botar o bedelho dele aqui no Brasil se meter aqui sabe aí o Dom Pedro II deu um basta nessa história do Solano Lopes e outra coisa ele aproveitou a guerra do Paraguai pra dar a liberdade a muitos negros os negros que lutavam na guerra eram livres o pessoal das terras o pessoal que plantava não tava gostando dessa história porque essa questão de abolicionismo começou com Dom Pedro I e passou pro filho Dom Pedro II era muito mais ainda aí eu vou contar aqui uma coisa pra vocês a princesa Isabel não foi só um ato dela ir ali assinar a libertação dos escravos a princesa Isabel ela era muito abolicionista os filhos da princesa Isabel desde pequenos eles escreviam pequenos jornaizinhos pequenos lembretezinhos e espalhavam no meio da população lá no Rio de Janeiro é defendendo o abolicionismo olha que legal nessa época o Dom Pedro aproveitou e criou a lei do ventre livre ou seja a partir daquele momento todos os negros que nascessem nasciam livres ele tava cutucando a fera com vara curta o ato final assim consta que por Dom Pedro II estar muito adoentado estar acamado esse papel ficou pra princesa Isabel em 1888 a assinatura da lei Aura mas muitos outros dizem que na verdade foi um presente que o pai deu pra filha porque a filha ela era tão dedicada a questão de abolicionista ela era tão defensora que tipo assim o pai deu de presente então tu vai assinar a lei que vai libertar todos os escravos que lindo né e não gostou nada disso foram os rivais da monarquia gente nem um pouco e eles encontraram neste ato de Dom Pedro da princesa Isabel o momento de dar o golpe final no coração do Brasil em 15 de novembro de 1889 um talzinho aí de Marechal Deodoro da Fonseca dá um golpe de estado e põe toda a família todo o império pra correr do Brasil só que assim quando eu digo pra vocês que foi um golpe é porque foi um golpe porque o povo o povo brasileiro amava Dom Pedro II então o que que eles fizeram o povo foi dormir de boa boazinha tranquilo na calada da noite eles fizeram tudo era três horas da madrugada quando Dom Pedro II princesa Isabel seus filhos todo mundo foram colocados no navio quando o povo brasileiro acordou ele já não tinha mais o seu imperador foi estirpado foi arrancado do povo brasileiro o seu imperador uma covardia absurda e o pessoal no Brasil comemora a declaração da república não existiu declaração da república foi o primeiro golpe militar acontecido no Brasil foi nessa data então a república velha como nós chamamos república velha ela começou exatamente no ano do golpe em 1889 e foi até 1930 em 1930 aconteceu um outro golpe militar e quem assumiu Getúlio Vargas para vocês vejam 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 bem quando o império sai os ratos literalmente tomam conta do Brasil foi de baixo de mais golpe mais polêmica e muita corrupção que o Brasil passou as próximas décadas exatamente assim mas gente uma coisa uma coisa a gente não pode permitir que seja destruída que é a nossa identidade a identidade do brasileiro é negros portugueses e índios essa é a nossa identidade em estudo confirmado 80% dos brasileiros possuem DNA europeu 80% então foram muitas lutas muitas batalhas muitas conquistas não Portugal não roubou nada do Brasil aliás nada mesmo certo pode ter cometido erros pode mas eu acho que o que a gente enxerga como erro é mais a questão da época há 500 anos atrás as invasões eram muito comuns um país invadiu um outro um país tomou o território do outro isso era muito comum isso nos países já definidos como os países normal quem não tivesse dinheiro quem não tivesse poder acabava perdendo então essa essa época assim dos descobrimentos ela foi uma época assim definitiva para a história da humanidade e o Brasil foi um dos países mais privilegiados não existia naquela época nenhuma preocupação com o meio ambiente desflorestamento por favor e o ouro é a mesma coisa quando encontraram o ouro no Brasil os índios também não estavam nem aí eles nem queriam saber daquele ouro porque não significava absolutamente nada para o índio o ouro o que que eles iam fazer com o ouro sabe não faziam nada porque não tinha valor para eles como se diz se oferecesse uma flecha e uma pepita de ouro eles queriam que ele é flecha o que que eles iam fazer com a pepita de ouro então o valor que se dá as coisas é o valor o valor ele não é temporal o valor ele é temporal ele é temporário não existe um valor atemporal né ou não tem como então não Portugal não roubou nada do Brasil Portugal não sacrificou não matou não teve matança a independência do Brasil foi feita de uma forma quase que um sonho foi feito de uma forma tranquila apaziguadora porque claro eles tinham interesse em manter o território brasileiro unido porque se aquilo se estendesse por mais tempo do Brasil ligado a Portugal poderiam realmente começar a ver divisões como ocorreu com a Espanha veja a Espanha tomou ali a lateral do Brasil foi se dividindo tem um país tem outro tem outro tem outro tem outro quase não muda nada entre eles mas são vários países e era isso que Portugal não queria que acontecesse ao Brasil porque eles chegaram no Brasil se apegaram ao Brasil os portugueses se apegaram às índias brasileiras ah se apegaram porque logo logo começou a ter famílias ter filhos portugueses índias que nasceram em território brasileiro que eram brasileiros então eu acho muito bom a gente repensar e a gente não incorrer no risco eu sei que cada vez eu encontro mais trabalhos mais vídeos mais pessoas falando desse resgate da identidade brasileira resgate da identidade brasileira a nossa identidade negro índio e português dar valor a essa identidade a gente precisa disso isso não pode morrer de jeito nenhum tá bom então beijinhos e até a próxima tchau